Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de junho, segunda-feira, mais uma semana se iniciando. Eu espero que vocês estejam bem, eu também estou bem, tá? Finalzinho do mês já, né, pessoal? Logo, logo estaremos no mês de julho. Julho que já foi mês de férias, né? Agora de férias nós já tivemos as nossas, né? Então vamos lá. Nós vamos continuar com o nosso livro de leitura e produção de textos, lá na página 71, só para relembrar que o entendimento que vem agora é referente a esse conto aqui, eu não sou um pão de patata, né? Nós lemos o texto na aula passada, só para você relembrar, ele conta da história de uma menina, de uma mocinha, que trabalha em um shopping e ela fica assim, meio que apaixonada pelo rapaz que trabalha na loja em frente a ela, né? Só que ela se acha feiosa, né? Ela fala que ela é um pão de patata, que ela não tem forma, que ela não é bonita, que ela não é alta, que o pé dela é isso, que a mão dela não sei o quê, tá? Aí um dia ela se produz toda, ela se imanta, né? Ela fica passando a jaqueta dela de nara no corpo, na intenção de que ela fique imantada. Imantada é igual aquilo do imã, né? Que ela ao se aproximar do rapaz, funciona como um imã, né? Mas aí não dá nada certo, ela acaba caindo, perde a lente de contato dela e quem a ajuda a encontrar a lente de contato é um rapaz que depois ele se encontra no cinema e aí no cinema, depois do cinema, eles conversam tudo e aí no final termina como os dois se beijam. Muito lindo o ponto, né? Muito bonitinho. E o interessante é que ela vai intercalando as falas dela com algumas explicações científicas sobre o corpo humano, tá? Ela fala lá quanto de sangue que é bombeado no corpo humano, quantas batidas no coração, as papilas gustativas, quais são os sabores que ela tem, né? E assim vai. Por quê? Porque ela é uma estudante que está se preparando para o Enem. Então, esse conteúdo todo que ela fala no poema é um conteúdo de biologia. Então, conforme ela vai estudando biologia, ela vai intercalando no conto. É muito legal também. Sem problemas? Aliás, então lá no seu caderno, você coloca lá a data de hoje, coloca a página, coloca o número 1 e vamos fazer juntos. Olha lá. Ah, esse é o que você vai fazer no caderno, esse é no livro. Então, coloca a data só no seu livro. O conto é um texto narrativo, portanto, o objetivo principal é contar uma história. Descreva a protagonista da história. A protagonista é a personagem principal. Que jeito que ela é? É uma moça. Ela é uma estudante. Ela está fazendo o ensino médio, né? Ela está estudando para o Enem. O que mais? Estudante. Vamos colocar isso também, né? Se preparando para o Enem. Só relembrando, né? Enem. Opa! Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, né? É o exame que é feito depois que você termina o terceiro médio, para você se candidatar a uma faculdade. Quanto melhor a sua nota no Enem, mais fácil é você conseguir uma vaga na faculdade, ou até mesmo um desconto se for uma faculdade particular, tá? Então, ela é uma estudante. Ela está se preparando para o Enem. É uma nerd. Ela mesma fala que ela é, né? O que quer dizer isso? É uma nerd. Nerd é a qualificação que a gente dá. É como se fosse um estereótipo, né? Para uma pessoa que é muito estudiosa, que não sai de uma livraria, tá? E por falar em livraria, o que ela faz? Ela trabalha em uma, né? Trabalha em uma livraria. E estuda a noite. Então, essas são as informações básicas que a gente tem da nossa personagem, tá? Ela não tem nome, né? Ela não fala o nome dela, mas ela se titula o pão de batata. Mas, no final, ela fala que ela não é um pão de batata. Tanto é que no título, é esse o título. Eu não sou um pão de batata. 2. Complete o quadro de acordo com as informações do conto. Eu não sou um pão de batata. Qual é o tipo do narrador? Então, o primeiro é o tipo de narrador. O que você vai escrever nessa linha que tem aí na frente? Como é o narrador? O narrador é em primeira pessoa? É, é uma narradora, é uma narração em primeira pessoa com narrador-personagem. Narrador-personagem, por quê? Porque ele mesmo conta em primeira pessoa. Ela mesma conta a história, né? E ela mesma é personagem. Ela não está contando a história de uma outra pessoa, ela está contando a história dela mesma. Por isso que é um narrador em primeira pessoa. Ela participa da história? Sim, então ela é personagem. Quem é o protagonista da história? Protagonista, quem é? É uma moça, uma jovem, a narradora, né? As características dela já estão aqui em cima. A narradora. Narradora. Que é uma estudante. Certinho? Qual é o fato principal da narrativa? O fato principal da narrativa, qual é? É quando ela quer se encontrar com o rapaz que trabalha na loja de esportes na frente da livraria, né? Ela se apaixona por um belo rapaz, né? Ela se apaixona por um belo rapaz. Certinho? Então, esse é o fato principal. Tipo de narrador, narrador personagem em primeira pessoa. Protagonista é a narradora, que é uma estudante. Qual é o fato principal? O fato dela se apaixonar por um rapaz. Onde os fatos ocorrem? Em um shopping, né? Ela sempre fala assim, ah, desci para um andar de baixo, ah, não sei o quê. Em um shopping. E nesse shopping é que fica a livraria e a loja de esportes, certo? Quando, quando, quando que os fatos acontecem? Ou quanto tempo eles duram? Nos dias de hoje. E eles duram mais ou menos, aproximadamente... Quanto tempo? Acho que uma semana, mais ou menos? Creio que sim, né? Aí, um minutinho para vocês copiarem bonitinho o caderno, tá? Os fatos acontecem nos dias de hoje. Eles duram, aproximadamente, uma semana. Ela acontece em um shopping. Você pode até ser mais claro, mas você pode falar assim, ó. Acontece em um shopping, na livraria e na loja de esportes, onde a narradora trabalha. Certo? Só um minutinho. Prontinho? Então, vamos. Três. O conto é um texto escrito em prosa. Uma narrativa que geralmente apresenta poucos personagens e ações. Qual fato gera o conflito no conto? Um minutinho aí para vocês pensarem. O que é que gera o conflito? Veja as alternativas e veja aí o que é que você vai me dar como resposta. Leia aí com seus olhinhos. Faz de conta que está na prova. Vou fazer uma prova sobre esse conto. Já sabe qual é a resposta? Qual é a alternativa correta aí? Vamos lá ver, então. O conto é um texto escrito em prosa. Uma narrativa que geralmente apresenta poucos personagens e ações. Qual fato gera o conflito no conto? A, B, C, D? A, B, C e D. O fato é o desencontro da protagonista com o jovem por quem ela se apaixonou. O fato de o jovem louro tão admirado já ter namorado. O fato de o jovem louro ignorar a protagonista. A busca de conhecimentos científicos que ajudassem na aproximação do casal. Olha, o fato que gera o conflito aí é ele ignorar a moça, né? Ele nem imagina que ela existe e muito menos ele nem imagina que ela possa gostar dele. Então, esse desconhecimento aí dela é que provoca aí o conflito. O conflito da narrativa atinge o seu clímax quando? Clímax é a parte mais importante do conto. Se fosse uma novela, por exemplo, seria aquele capítulo em que o destino dos personagens iam ser definidos. Se fosse num filme, é aquele momento que você fala, nossa, e agora? O que vai acontecer? Então, isso é clímax. Ele acontece no texto narrativo, tanto no texto narrativo escrito, como esse aqui, o Pão de Batata, ou quando ele vira uma novela, ou quando ele vira um filme, ou uma minissérie, por exemplo. Então, clímax, o ponto mais importante, o fato mais importante que acontece. Então, qual é o clímax dessa narrativa? Letrinha A. A prata da protagonista resolve se embelezar para conquistar o rapaz. B. O rapaz esbarra na protagonista, pede desculpas e vai embora. C. A moça desiste de chamar a atenção do rapaz e vai embora. D. A livraria recebe o rapaz uma tarde de autógrafos. A D não tem nada a ver, não acontece tarde de autógrafos, coisa nenhuma. Letrinha A também não, porque ela não vai se embelezar, ela vai se imantizar. Ela fica passando a capa de nylon para ver se ela consegue ficar igual a um ímã. Então, A e D descartadas. Agora, a sobrada B e C. O rapaz esbarra no protagonista, pede desculpas e vai embora? Sim, exatamente isso que acontece. E a C. A moça desiste de chamar a atenção e vai embora? Não, ela realmente provoca um encontro, só que não dá nada certo. Ela cai, perde a lente de contato e ele nem vê a moça direito. Conte o desfecho da história. O que acontece no final da história? O desfecho é quando o que? O desfecho é quando o que acontece? Quando o rapaz que a ajudou a encontrar a lente de contato se encontra com ela no cinema. que a ajudou a encontrar. Dá umas coisas importantes a ver no cinema, né? E depois eles se beijam. E depois eles se beijam. Começam a conversar. E se beijam. Então, aí mostra que provavelmente vai nascer um romance entre os dois. Um rapaz que não tem nada parecido com aquele outro que trabalhava na loja de esportes, porque o outro era alto, magro, loiro, uma tatuagem no braço. E esse daí, que ajuda a pegar a lente de contato, parece que não tem nada disso, né? Não é assim um padrão de beleza, não é um estereótipo de beleza, mas é alguém com quem ela pode conversar, é alguém que entende o jeito dela, que talvez seja um nerd, né? Igual ela fala. Certinho? Deu tempo de copiar? Sim, estresse para copiar aí do livro? Da lousa do livro? Tá, tá, bom. Vamos continuar, então? Página 72, pessoal. Página 72. Releia os parágrafos a seguir, observando como o narrador expressa suas emoções em relação ao primeiro encontro. Em seguida, faça as atividades, seis a nove. Então, esse trechinho aqui é para todas essas atividades aqui. Babem purê. As glândulas salivares podem produzir até um litro de saliva por dia. Nem piscava. Cada piscadela dura cinquenta milésimos de segundo. Muito tempo sem ver o meu amor. Não poderia suportar. O cretinho se levantou para ir embora. Naquele minuto, tempo em que o coração é capaz de bombear cinco litros de sangue, o que faz com que movimente sete mil e duzentos litros por dia. Menos órgãos do sentido, com suas células nervosas completamente excitadas, mandaram uma mensagem urgentíssima por meio de descargas elétricas que atravessaram o sistema nervoso central a uma velocidade de 385 km por hora. Para um cérebro que, em média, pesa um quilo e quatrocentos gramas e exige vinte e cinco por cento de todo o oxigênio que consigo arrancar deste planeta maluco, e a mensagem é Siga esse cara, sua besta. Seis. No primeiro parágrafo transcrito, compare a linguagem utilizada pelo narrador. Qual é a relação entre os trechos verdes e azuis? Então, o que tem o trecho em azul a ver com o trecho em verde? Então, vamos lá. O que está escrito em azul são os dados científicos, né? As glândulas salivares podem produzir até um litro de saliva por dia. Cada piscadela dura cinquenta miléres por segundo. São dados estatísticos, científicos, são dados comprovados. Agora, o que está em verde é o que ela está sentindo. Nem piscava muito tempo sem ver meu amor, não poderia suportar. Qual é a relação, então, entre os trechos verdes e azuis? É uma cresce? Não é uma explicação? É um contraste ou uma consequência? É um contraste, né? Ao mesmo tempo que... Letrinha C. Ao mesmo tempo em que ela está falando do sentimento dela, ela também coloca dados estatísticos científicos. Parece que ela está estudando biologia e colocou tudo aí da biologia no texto dela, né? É um contraste, certinho. Sete A. Considerando o segundo parágrafo, faça o que se pede. O segundo parágrafo começa ali em O Cretino. Transcreva dois trechos cuja linguagem é mais pessoal, é subjetiva. Ah, quando ela chama o rapaz de O Cretino. Então, esse trechinho aí é uma linguagem pessoal. Copia só um pedacinho. O Cretino se levantou para ir embora. Então, o uso dessa palavra Cretino mostra que é uma linguagem muito pessoal. Estou pedindo mais um, né? Dois trechos. Ah, quando ela fala assim, ó. Lá na última linha. Que exige 25% de todo o oxigênio que consiga arrancar desse planeta maluco. Então, quando ela coloca assim, ó. Planeta maluco. Quando ela chama o rapaz de Cretino e quando ela chama o planeta de maluco, essa é uma linguagem subjetiva. O que quer dizer subjetiva? Carregada de sentimentos. Não é a mesma linguagem, por exemplo, do livro lá de Biologia, em que traz os dados científicos, tá? Letrinha B. Transcreva dois trechos cuja linguagem é mais técnica, que tem a linguagem informativa. Qualquer um daqueles textos em que ela fala, lá, sobre as glândulas salivares ou sobre a piscadela. Então, vamos lá. As glândulas salivares podem produzir até um litro de saliva por dia. Esse é um texto técnico, uma parte técnica. Ela estaria muito bem escrita no livro de Ciências de Biologia. Um livro de Medicina, né? As glândulas salivares podem produzir até um litro de saliva por dia. Está pedindo dois trechos, né? Então, vamos achar aí mais um trecho. Qual é a outra informação científica que ela dá? A da piscadela, né? Cada piscadela dura 50 milésimos de segundo. É muito pouco, né? Só que ela acha que é muito tempo para ficar longe do amor dela. Cada piscadela dura 50... 50 milésimos de segundo. Certinho? Então, essas daqui são informações subjetivas, ou seja, carregadas de pensamentos, de emoção. E essas daqui são duas informações técnicas. Duas informações que poderiam estar aí em qualquer livro da área médica de Ciências de Biologia. Certinho? Então tá. Aí a gente continua. É a A, a B, a letrinha C. Com que objetivo o autor emprega dois tipos de linguagem no texto? Que efeito esse recurso cria? Ele quer mostrar um contraste, né? Um contraste que existe entre a linguagem subjetiva e a objetiva. Ele quer ser diferente. Ele quer contar uma história, assim, que seja aparentemente simples, né? De uma moça que gosta de um rapaz que é um estereótipo, que é um padrão, mas que ele nunca vai vê-lo porque ela é uma moça que não tem esse perfil de beleza. E aí ele intercala, né? Dois tipos de linguagem para mostrar um contraste. Para ser diferente, né? Um contraste entre a linguagem. Que é a gente carregada de emoções, que é a subjetiva. E a linguagem técnica. Aquela que é usada nos livros. Tá? Num texto informativo. Daí não vai ter nada de emoção. Vai ter apenas a explicação do que é. Sem problema? Deu tempo de copiar? Faltam só duas, só. D. Que relação esse modo de contar a história tem com o perfil da protagonista que também narra a história? Olha, esse mesmo contraste na linguagem a gente pode observar na garota, né? Ao mesmo tempo em que ela se acha uma nerd porque ela estuda muito, né? Ela também é uma pessoa, é uma jovem como todas as outras que se apaixona. Então, o mesmo contraste na linguagem acontece com a personagem. O que acontece com a personagem. Não vou nem terminar de escrever aqui porque eu acho que vocês entenderam. Ou seja, a linguagem ela é subjetiva e técnica ao mesmo tempo. A garota também. Ela é uma garota cheia de emoções, de sentimentos. Ela é subjetiva. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muitas informações técnicas. Por quê? Porque ela é estudante, se preparando para o ENEM. Ela está sempre em contato com esses textos técnicos, né? Aí, olha, agora só falta essa daqui, ó, oito. Vamos lá, então. Por que a frase final do parágrafo foi escrita só com letras maiúsculas e entre aspas? Então, veja lá. Lá no fimzinho ela escreve assim. Siga esse cara, sua besta. Essa frase está em discurso direto. Ela está falando com ela mesma, né? Para mostrar que ela está falando com ela mesma. Então, quem é que dá essa ordem para ela assim? Siga esse cara, sua besta. Ela mesma fala. Então, para mostrar que esse trechinho é a personagem falando com si no mesmo, o autor usou o recurso aí de colocar entre aspas. E ele preferiu colocar tudo com letras maiúsculas. E as maiúsculas dão a impressão de que você está gritando, né? Siga esse cara, sua besta. Ou seja, é uma ordem, uma imposição, uma necessidade que existe ali. Certo, hein? Mais uns minutinhos aí para vocês copiarem. Eu vou terminar por aqui e depois eu deixo a tarefa para vocês fazerem. Certo? Uma boa semana para todos. Até daqui a pouco. Tchau.